Fala, menzinho! O bit venceu! Já que vocês estão sempre falando aqui que eu pareço o Jorginho, nada melhor do que gravar uma receita aqui digna do condado. Um ancho argentino com aligô e molho de redução de vinho tinto. Vamos lá! Eu vou começar colocando 300 gramas de batata para cozinhar em água com sal durante 15 minutos. Aqui eu vou temperar bem a carne com sal e pimenta do reino. Mas não é qualquer carne, não. É um bife ancho argentino maturado e muito top. Depois de escorrer a água das batatas, é só colocar um pouco de leite e amassar bem. Em seguida, eu vou colocar 300 gramas do melhor gruyère que eu encontrei, mas eu vou colocando de pouco em pouco e mexendo para incorporar. A frigideira tem que estar bem quente em fogo alto, com um pouco de azeite e manteiga. Eu deixei de 2 a 3 minutos de cada lado e pronto. Na mesma frigideira, eu vou colocar 150 gramas de um merlot, adicionar uma colher de sopa de açúcar e deixar isso ferver e reduzir até a metade. Pode tampar a frigideira porque respinga bastante. Pronto! Agora é só fatiar o ouro. Papai, olha só esse ponto. E montar o prato com o aligô, a carne e finalizar com o molho e com um brotinho. Essa maravilha aqui não precisa nem cortar, é só comer de hachi e aproveitar essa supulência dos deuses. Me conta aqui nos comentários o que você achou, compartilha com os amigos e bom apetite!